Há muitos programas a falar de bebés, e das roupinhas dos bebés, e das meias dos bebés, e do peso dos bebés, e do percentil, e do diâmetro da cabeça dos bebés, aquelas coisas dos bebés. E há um dia que está lá o João Baião, já estava no meio da conversa, e já estava assim, e queria-me pôr no meio da conversa. E lá do diâmetro, do percentil, e diz ele, qual é o problema? Eu pensava que eles diziam, atenção, tem que ter cuidado que isto é programas para as senhoras de idade, isto é um programa de manhã, Ah, eu sim, eu sei, só que às vezes o verdadeiro Hugo vinha cá para fora. Então o João Baião, no meio daquilo, do percentil, do diâmetro da cabeça, da roupinha, não sei o quê, no meio da conversa diz ele, pois é, aqui o nosso Hugo Souza é que não deve ter um grande percentil. Há o que diz o Hugo, num programa de amanhã, está bem, mas tem um diâmetro de cabeça. O pior, o pior, o pior. Mas o pior não foi isso, o pior é que depois começaram a me dizer no auricular, tem calma que são 11 da manhã. E eu ainda fiz pior, o que é que, eu expliquei, eu assim, alto, o diâmetro da cabeça, da esta, da esta. Como quem diz, não é, já perceberam, ok, mas consultaram para aqui. Outra vez, esta para mim ainda foi. Às vezes nós lá na Praça da Algaria tínhamos, tínhamos lá um professor de ginástica, o professor a fazer coisa, a fazer lá os exercícios, e ele disseram, olha Hugo, vamos ter lá uns figurantes a fazer os exercícios lá que o professor manda, e tu vais lá para o meio, vais para lá fazer coisas. E eu, está bem, eu vou. E fui lá, eu para o meio. E começa o professor agora, o braço para ali, depois o braço para aqui, depois a perna para trás. E ele às tantas vezes, agora, com os joelhos no chão, braços para a frente, estão a ver a posição. Os joelhos para o chão, braços para a frente, e eu a fazer aquilo, mas já assim, olhar meio do lado, e eu a olhar para o pessoal da produção, e o professor naquela posição, olha para a câmara e diz... Pode fazer mesmo, se quiseres. Não, não faço, não. Já passei vergonhas uma vez, já chego. E eu com os joelhos no chão, não é, ele com os joelhos no chão, com os braços para a frente, e diz ele para a câmara, assim, muito convicto daquilo que ele estava fazendo. Atenção! Se está a ver o programa em casa, aconselho a fazer este exercício. Ao que diz o Hugo. O Anzes Amanhã. Se está a ver o programa em casa, aconselho a fazer este exercício. Se estiver na prisão, não aconselho muito. Vamos para a intervala e voltamos já a seguir. O que sou, bem-vindo, e o chão. Até já.